E trabalhar como empregado não é fácil não, especialmente quando você tem que lidar com o verdadeiro tiranossauro rex, sabe quem é né, seu chefe, que além de assustar tem uma mentalidade, eu diria, jurássica, isso desanima né, e faz você pensar em inúmeras possibilidades cheias de incertezas. Então foi pensando nisso que nós decidimos incentivar você a querer ser seu próprio chefe, tendo seu próprio negócio. Você sabia que ter uma franquia pode ser uma boa ideia? O setor cresceu mais de 16% com relação ao ano passado e áreas como hotelaria, turismo, praticamente dobraram seu faturamento. Vamos tirar todas as suas dúvidas com autoridade no assunto. Ele é professor de pós-graduação de direito empresarial do Mackenzie, professor de pós-graduação do curso MBA de gestão de franquias da Associação Brasileira de Franchising e é o advogado Mário Cervera, um menino. Aí, mas nós não somos jovens há mais tempo, Mário. Muito jovem, querido. Tudo bem? Bem, bem. Prazer em te ver. Muito obrigado. Imagina, obrigado eu. Eu tenho tanta saudade daquela época. Que época? A época do Watt 69. É verdade, é verdade. Coisa boa. Coisa muito boa. Quem viveu, viu. Quem viveu, viu. Como quem viveu a época em que você iluminava os palcos? Era a mesma coisa. Somos jovens há mais tempo. É verdade, é verdade. Mário, o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que possuem mais marcas franqueadas. Só perdendo pra China e pros Estados Unidos. China, Estados Unidos e Brasil, olha, que coisa sensacional. Que coisa. O que o brasileiro está tendo essa necessidade de ser o seu próprio chefe? É, o brasileiro já tem esse espírito empreendedor, né? E isso vem agora se avolumando muito porque o Brasil está muito forte no setor de franquias. Você mesmo disse, seu terceiro do mundo é muito importante. Estamos chegando pertinho dos Estados Unidos. A China não dá pra comparar que está com 4 mil. Meu Deus. É. O Estados Unidos com 3 mil e o Brasil com 2 e 400. Ah, estamos chegando. Nós estamos chegando bem perto. Mas a Coreia do Sul vem no nosso encalço também com 2 mil e pouco. Então é bem interessante essa disputa, né? Tanto é que vai ter agora o Conselho Mundial de Franchise e vai ser na cidade de São Paulo pela primeira vez. Olha. Sempre era fora de São Paulo, que era feito junto com outros eventos e tal. Agora vai ser especialmente aqui. Vem 33 delegações internacionais. Bem interessante, né? A BF, hoje, Associação Brasileira de Franchise, liderada por uma mulher, pela Cristina Franco, está muito forte, né? Bem responsável e é muito importante que os franqueadores se associam a ela. E o brasileiro já tem esse espírito de empreendedor e a coisa está ficando tão, assim, interessante que já não tem o franqueado de uma marca só. Ou ele tem diversas franquias daquela marca, ou ele tem diversas franquias de diversas marcas. Interessante. Qual é o tipo de marca que é mais procurada? Hoje, sempre, o mais forte no Brasil é a alimentação. 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 Mas, para você ter uma ideia, a hotelaria e turismo, talvez pela Copa do Mundo, por tudo isso, aumentou de, desse ano, do ano passado, de 2011 para 2012, ainda não tem estatística desse ano, para você imaginar, 97%. Uma coisa... Praticamente o dobro. É, praticamente o dobro. Eu estou dando um número assim. Agora, para quem deseja abrir uma franquia, você tem alguma recomendação especial? Ah, tem muitas recomendações. Muitas recomendações. Primeiro que gostaria de falar que a gente tem uma lei muito interessante, bem sequinha e muito respeitada, tanto pelos franqueadores como os franqueados. Ela foi muito bem elaborada. Existem alguns projetos de lei que visam alterá-la ou deixá-la mais enxuta ou melhor ainda, porque ela é recente. E acredito que isso ainda vai ficar melhor. E tem, sem imaginar assim, para ser rápido, existe uma circular de oferta de franquia, que nós chamamos de COF, que tem que ser entregue ao franqueado 10 dias antes dele assinar o contrato. Nesse documento, vem todas as informações do franqueador. Todas as informações. Quantas franquias ele tem, quais são os franqueados, os últimos dois balancetes, balanços. Quer dizer, uma coisa bem interessante. As ações judiciais que ele tem relacionadas à franquia ou outro tipo de ações que pode prejudicar o franqueado, uma dívida muito grande com não sei quem, pode prejudicar depois. Então, tem diversas regras que precisam ser cumpridas nessa circular de oferta de franquia. Então, é muito interessante essa lei. Agora, é engraçado, porque quando vem essas empresas estrangeiras para o Brasil, eles acham que a lei tem que ser de lá. Mas nós temos a nossa lei aqui, tem que ser respeito. Afinal de contas, somos o terceiro. Nós temos a medalha de bronze. Então, tem que respeitar a gente. Então, eles acham que são licenciados, mas não, são franqueados e tem, a lei é clara. Quando tem o nome, quando tem o padrão de loja que você entra, você já sabe quem é. E tem, muitas vezes, a exclusividade daquele produto é franquia, não é licença. Claro. Agora, com relação à marca, que tipo de cautela você acha que a gente tem que ter? O franqueado. É. Muito cuidado. Muito cuidado. Primeiro, analisar bem essa circular e não ir por impulso. Tá. Que é o que normalmente o brasileiro faz também. Aí que tá. Aí vem o brasileiro nato. Ele é um grande empreendedor, mas ele vai. Como eu vou também, como você também, Davi. Que a gente vai, né? A gente acredita, a gente tem esse espírito já, nascemos assim, o que é muito bom também, né? Lógico. Agora, quando se firma a franquia, como é que a marca contribui para, de certa forma, garantir a qualidade e a plástica do seu produto? Então, o franqueado, respondendo a pergunta, tem curso, tem tudo, tem treinamento e tem que ter. Inclusive, esse treinamento não pode ser, na minha opinião, só a primeira vez. Ele precisa ser contínuo, porque hoje a tecnologia, produtos novos, tudo isso, isso vem fazendo com que ele tenha que se adaptar ao que está acontecendo. Então, esses treinamentos, olha, é muito interessante, essas grandes franqueadoras, o que fazem pelos franqueados. Inclusive, o franqueado, respondendo aquela pergunta anterior, para deixar mais claro, aquele que pretende abrir uma franquia, né? Ele tem que olhar essa circular, ele tem que perguntar, principalmente, aos outros franqueados da rede, como estão indo, se está sendo bem tratado, se está vendendo bem, entendeu? Porque o franqueado, se ele estiver vendendo mal, ele vai falar, olha, pelo amor de Deus, não entra aqui. Concorda com ele? Então, ele tem que perguntar para os outros como está indo. Isso é muito interessante. Agora, esse treinamento, isso já está até na própria COF, se vai haver, na circular de oferta, se vai haver nessa COF, quanto ele vai gastar para entrar, se vai ter royalties, se não vai ter, isso que eu queria saber. Porque valores estimados não devem existir, depende da franquia. Não há dúvida nenhuma. Agora, tem alguma regra básica para a gente abrir uma franquia? Olha, eu gostaria muito de te dizer que tem uma regra, mas não tem, porque depende muito da marca. Uma marca já consolidada no mercado, tem franquias que você demora dois anos para entrar, se conseguir entrar. Entendeu? Porque eles dão prioridade para os, entre aspas, mais velhos franqueados. Entendeu? Ah, é assim. Não há dúvida. Depende do contrato. Então, você dá preferência. Tem franqueadores, o Goni é tão interessante, eu acho tão empolgante isso também, que se preocupam com a sucessão, com a sucessão do franqueado. Será que o filho vai seguir com o negócio? Porque faz anos. Será que ele vai seguir? Será que ele tem aquela característica do franqueado que eles entrevistaram, que contrataram? Será que o filho vai querer? Será que o filho gosta daquela marca? Se o filho ou a filha se identifica com aquilo, se o sujeito que morreu, a mulher viúva, vai pôr o umbigo no balcão e vai trabalhar, olha que legal. Então, eu fico bem satisfeito de saber que o brasileiro, tem firmas brasileiríssimas, que você deve saber que tem 3 mil pontos, 3.200 pontos de venda, que se preocupam, isso uma das coisas que ela se preocupa é com a sucessão. Interessante, não é? Interessante mesmo isso, que isso é uma preocupação normalmente de empresa familiar. Isso. Não de mega empresa, imagina um McDonald's da vida preocupar com uma coisa dessa, né? Pois é, pois é. Agora, em relação a isso, falei agora de um McDonald's que tinha numa esquina, ali perto de caminho que eu vou para a minha casa, e de repente não tinha mais. Esse é um problema. Porque não adianta, se a pessoa não for um bom gestor, ele vai dançar. Não há dúvida nenhuma. Esse é o grande problema. Quantos negócios maravilhosos eu vi que de repente tem aquela ascensão sensacional. Só que o gestor é cara complicado, não tem, por exemplo, a formação acadêmica que você eventualmente tem. É verdade. Ou ficou complicado. E se arrebenta. Se arrebenta. E não arrebenta só ele. Arrebenta, muitas vezes, o quê? A marca. Claro. Porque o público consumidor, a primeira coisa que a gente fala, talvez como brasileiro também, está vendo? Quebrou. É. Aí já vem outro e fala assim, mas sabe o que eu estava comendo lá? Não estava muito bom. Aí um vai passando para o outro. É que grandes marcas, muitos pontos de venda, você não tem esse tipo de... É verdade. Mas médias já começam a ganhar. É, começa. Quem é grande, não, fechou porque abriu em outro lugar. A gente já imagina isso, né? Pode ser, pode ser. Mas a gente sabe que não é bem assim. É verdade. É uma coisa complicada. Existe assim uma média de faturamento de uma marca grande com as suas franquias? Porque existe o seguinte, o franqueado, ele tem que pagar por isso. Muitas franquias são pagas durante, sei lá, X anos. Mas, então, nunca é em termos de dinheiro, em termos de porcentual mesmo. Existe uma ideia? Você pode dar uma ideia para a gente? É, cada marca tem outra. Para você ter uma ideia, de 2011 para 2012, foi movimentado, imagine, nisso tudo, no Brasil, 103 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Isso interessa até a máfia. Se já não está interessado. Meu Deus do céu. 103 bilhões. Essa feira que teve na BF, que a BF fez de franqueadores, eu vou responder a tua pergunta, é porque são números astronômicos, né? São, absurdo. Mexeu mais ou menos em 400 milhões de reais em negócios. Essa feira agora, que foi a feira de maior número de franqueadores do mundo. Meu Deus. São Paulo fez a maior feira de franqueadores do mundo, foi agora, dia 12 a 15 de junho, agora, passado. Acredito que nós vamos chegar nos Estados Unidos. Então, é isso que eu estou torcendo, né? Muito interessante. Você torcer, mas eu vou ficar torto, porque, olha, de fato, nós vamos chegar lá. E o Brasil está mudando, até a seleção ganhou, né? Então, a gente está super contente, né? Não seja cruel, Mário. Olha, e com relação à oportunidade de emprego? Isso aí que é uma coisa que existe um crescimento também muito grande nesse ano. Gerou também, para 2012, em torno de 105 mil novos empregos. Então, isso está empregando muita gente, é bem interessante. É um número importante. Sabe por quê? Porque existe o franqueado, né? O franqueador. O franqueado vai pegar, mais ou menos, o prato pronto, o know-how, né? Vem o prato pronto. Ele vai ser o dono do negócio, supervisionado pelo franqueador. Mas ele vai ter tudo, praticamente, para ter sucesso no negócio, né? Então, ele não precisa arriscar muito. Então, ele tem que procurar uma boa... Para você imaginar, hoje existem também as micro franquias que a gente... Tem franquia de... Como é? Manicure. Você acredita? E assim, um monte de manicure que são chamadas micro franquias. E essas franquias também, pela lei, existe a lei, a mesma lei dos grandes franqueadores, micro franquia do que você pode imaginar existe. Então, é muito interessante, né? Isso tudo... E bem organizadinho, quer dizer, isso traz o quê? Para o consumidor limpeza, honestidade, né? Então, eu acho que é um mundo novo, quer dizer, não tão novo, mas um mundo que nós estamos vivendo, muito interessante, né? Essa Associação Brasileira de Franchising tem um endereço eletrônico que eu posso indicar para quem está nos assistindo? É, www.abf.com.br, né? Nós estamos ali na Marginal, é a sequência da Marginal, é facílimo de entrar, eu acho, realmente, se não fosse, não iria dizer, é uma associação muito forte. Lá tem, assim, o franqueado que quer abrir, precisa ver esse associado de lá, porque pode ser um aventureiro que esteja nesse mercado. E ainda mais tendo, nós todo ano tem o selo de excelência, quer dizer, o carimbo que esse cara é bom. Então, se ele tiver ainda o selo de excelência da ABF, vai demonstrar que é um franqueador ótimo para nós. Agora, em função disso, bonitão, ou você, bonitinho, que quer abrir uma franquia, é muito simples, www.abf.com.br. E quem manda prender, manda soltar, é o doutor Mário Cervera, que aqui está conosco, jovem a mais tempo como eu, adora rock'n'roll, e é professor de pós-graduação de Direito Empresarial do Mackenzie, professor de pós-graduação do curso MBA e gestão de franquias da Associação Brasileira de Franchising. Querido, muito obrigado por ter vindo, foi muito legal, porque as pessoas pensam que vão montar um negócio e amanhã vão se dar muito bem e não é bem assim, tem que ter critério. Como qualquer coisa que a gente vai fazer. Como qualquer coisa. Rony, é um prazer e um orgulho de estar aqui de novo. Ah, meu orgulho. Obrigado. Você pode ter certeza absoluta. Volte quantas vezes quiser, irmão. Eu agradeço muito, Rony. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, eu. Bom, agora é hora de você...